Fala meu C, fala comigo meu C, acabei de receber da HB aqui, dois óculos, vou mostrar pra vocês aqui, recebi um casual, é um black com dourado, bem bacana esse efeito na lente, a armação dele tem hora que a gente olha, tem uns tons de dourado também, com black, ficou massa esse é o óculos de ciclismo, ele tá com a lente transparente, porém é massa meus filhos, é fotocromático, no escuro ele fica claro, e quando ele pega uma claridade aí, ele vira um óculos de sol, fica escura a lente eu tenho outro modelo, que já é nesse esquema, gostei bastante, que é um óculos que você coloca aí, ele consegue usar aí, independente do rolê, beleza? vem também as borrachinhas aqui que vai no nariz, pra poder ficar encaixado melhor, e é isso meus filhos, dois óculos top, aquele casual usão massa, pro rolê do dia a dia aí, e aquele de race brabo esse é o grind, o outro é o pass, ter pass, e é isso, curtiu? Chama os caras aí, saiba mais